Ele não dói não, pô. Ele não dói nem com a mimada, só não dói não, viu? Vai lá. Só com a mimada deu uma surra a ele. Me deu uma cara da peste meu aí, pô, a ele. E a pisa que deu ontem e... E tapia nos outros. O povo quer que eu entre. Não vou entrar não, pô. Eu entrei uma peste, mas eu já estou escaldado já com ele, amém. Eu estou todo banido, pô, toda peste dele. Tu quer que eu entre? Vai, é sério mesmo, entre aí, pô. Ah, é sério, entre aí. Minha mulher entrou, pô, tu não vai entrar. É, a mulher virou a gente. Entrou? E tu não vai entrar, vai. Não é homem não, cara, tu não me quer arrochado mais pelinho. Cara, eu... Poxa, eu já vou, eu já vou botar a boca. Hein? Tá ali, eu já vou botar ali. Bora, vamos lá, bora. Tem coragem mesmo? Ah, tá perto. A mão de coragem, pô, é homem, pô. Vamos lá, mas é o mínimo homem, né, que ele é pequeno, né? Ele é o que? Mínio homem. Vai, segura aí, vai. Não, não vem as coisinhas. Vai, vai. Vai, vai, pô. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá bom, não é? Olha a cara dele, olha. É o primeiro homem que tá aqui dentro, né? É o primeiro homem que vai entrar. Tá, beleza, né? Vai, desça na frente Vai, desça na frente, vai Vamos para a mesa, vamos para a mesa na amargura Não, vou tirar o zero lá, libera aí Entendeu? Cadê os samburetos? Fica aqui, vamos lá Vamos lá Não, 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 não Cadê os samburetos? Vai ficar todo sentado Bota ele de lá para cá Fica ali, pô, se quiser Vai para lá, Marginho, fica ali em cima ali Fica lá Pode ficar em cima, em cima ele não é aqui? Não, não é aqui não Toma, Jefferson É para ali que eu vou Eu vou cuidar para Vai Margin, passa logo Margin Não tem meu caneta amarrado Não, não sei Espera Margin da desgraça Fiquei de laqueta Pede, deixa eu baixar aqui Ei, Gabriel, sai gravando Entra, Marginho, vai Olha, olha Está vendo aí? Está vendo aí? Me dá os samburetos aí Para fazer a mesa da amargura Amarria ele Entra na peste Joga essa porra Joga essa porra Deixa eu dar mal Joga esse cara Vai Mano de... Eu sei o que eu sofri aqui, viu? Olha, pessoal, vocês aqui não sabem, mas isso é pau, viu? Fica aí, vem com a cara pra fazer grau meu. O nome dele é Cabeção, né? Cabeção. É Cabeção. Cuidado, viu, Cabeção. Se a sua cabeça pegar na dele, ela estoura a sua, viu? Pega lá, Minho. Oito minutos, viu? Fica em cima aqui, então. Não. Bora, Mirão, vai sentar. Bora, nós dois, nós sentamos. Olha, Mirão. Vamos lá, doutor. Bora lá, hein, Rô. Deu o rabo. Carlinha. Oi. Aí você tá... Vai embora de novo, viu? Ah, tem lascada, viu? Puxa. Soca, meu vinho. Aí. Vai, meu vinho. Oi, quem? Vai, cara. Você tá me assinando. Você se senta? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cuida! Toma bacia, toma bacia. Só os bancos, só os bancos, só os bancos. Toma bacia, toma bacia. Oi, Chico! Desculpe a pancada. Mas que a tua perna doente. Oi, Chico! Oi, Chico! Ora, Chico! Não, não. Não é pra eu não, Chico! Não, 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 não! Chega, não bate o doutor! Ei, Chico! Não aguento mais! Ei, Chico, não bate o doutor não! Porrada na perna! Oxi! Vai, não! Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Para o Chico. Fica atrás dele. Para o Chico. Para o Chico. Paralhe, né? Para o Chico. Se ficar brava, eu vou encostar a porra. Mas não é, para o Chico. Não vai encostar mais nada. Eu não aguento mais, não. Rápido, não vai. para o chico para o chico é chico, já me dei hoje matou o mirou olha o chico que que não vou achar de você não? essa é de mim me doce já mudando para ler a codicha aqui não, não me deixai na mão vai vai que vai pegar o chico corte aí corte aí tá longe caralho de correr ele lhe pega corre, corre avalaxe 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 fora o lampião do céu, vai ficar em cima que ele lhe pega lampião vai lampião eu não aguento mais não vou ter mais forte do meu cérebro olha que a lagaricora é morto viu? é? você? segura aqui segura aqui vai lá vai lá cai na roupa segura a gente direita para chico, para chico para chico vai lá vai 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 pega a bacia vai 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 segura mas vai segura mas eu não aguento mais não porra segura 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 ei calma calma chico calma chico calma chico calma chico eu dei a bacia eu dei a bacia eu dei também eu já apanhei demais já eu já apanhei demais dele já calma chico calma chico calma chico o que? você dói nas pistelas meu irmão vai 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 calma chico Fique quieto, seu peste! Chega abusado, me chama abusado! Oxi! Vai receber as visitas! Oxi! Vai receber as visitas, vá! Segura eu também! Vai lá lá! Vai lá lá, vai Chico, vá! Vai botar eles, vá! Vem lá aí! Chega, chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Me empurra você toda a minha coisa! Vai! Meu Deus do céu! Pula por dentro, pula dentro! Pula dentro, pula dentro! Pula dentro, pula dentro! Pula dentro, pula dentro! Ei! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Fira! Firass da mãe! Fira da mãe! Fira federal! Droga! Ai, meu Deus do céu! Fala. Ai meu Deus do céu! Não aguante mais não! Tá sério! Não aguante mais! Não aguante mais só! Eita amiguinhão Meu Deus! Meu Pai do Céu! São de que tem por Deus? São de que? Hoje acertou na minha sonha O que você pega é mole? Vamos avaliar tudo também Vai para lá, vai Olha lá o Tony está dando Você é mole Pode derrita ai na pancada Ai, ai, pode derrita ai O Lampião está subindo nas paredes Ele está cansado Ele está cansado Fica quieta ai Eu sou o nome Lá para dar peste Lá para dar peste Tá bom acertando na minha Ele patou o fone e o outro Ele está cansado